Olá, queridos! Isto é Cinto, eu tô aqui no salão, beleza? E olha, eu queria dizer-vos que isto é muito chique, então eu tô aqui com minha amiga Sofia. Olha Sofia, vou dizer uma coisa, com estas tranças, isto não tem classe nenhuma. Isto, olha, já passou de moda há muito tempo, tá a perceber? E passa a pipida com minhas autas. Está bem. Olá, queridos, é mais um vídeo do Vani Ismar, não é? Bom, hoje vamos falar dos vários tipos de mães. Está a perceber? Vários tipos de mães. Sim, vários tipos de mães. Vários tipos de mães, ok? Ok. Tchau, tchau. Ai, se não passas dano, filho, vais à azeitona a trabalhar. Oh mãe, a azeitona, por fim com as minhas cagadas. Canja lá, chama lá, chama lá, chama lá. Ai, me chama lá, chama lá. Blá 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 blá! Minha filha está vai de casa, carago. Estou-te boando a cabeça que te fode o cabrão carago. Oh pá, que ganda vaca, que ganda carago. Carago. Ah ok, só tiraste 99%, porquê que não tiraste 100%, porquê, 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 porquê que não tiraste 100%, eu na minha escola, na minha altura, na minha altura, antigamente, eu tiraste 100%, 100% todos os dias. Enquanto viveres debaixo do meu teto, quem manda na televisão sou eu, eu. Porque é assim, se quiser ver Casa dos Credos, eu vejo a Casa dos Credos e tu não vês o I love it, porque eu não quero. Espero que tenham gostado deste vídeo. Subscrevam cá em baixo, comentem sugestões, metam o like na nossa página do Facebook e partilhem como vocês queiram, com o gato, com o periquito. Pronto, tchau, até ao próximo dia. Beijinho. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, princesa, não baixas a cabeça, senão a croa cai. Tás a ver, senão. E depois vê aquelas... Ah, as princesas também usam um cap. Bom, e como estávamos a falar coisas sérias... Eu vou vos dizer o que uso na cabeça. Xampum Ó, que grande caralho Que grande vaca Eu não quero ir a cagar Espera aí Mas o que? Tirar só 99% Tirar só 99% Eu era muito melhor do que tu Adeus